E aí galera, tamo de volta pra fazer mais um vídeo aí, pra quem acompanha meu canal Fiz algumas alterações aí na BMW Essa aqui é uma BMW 320, modelo GP Bom, as rodas troquei, são aro 20, rodas côncavas E agora eu alterei o escapamento do carro, coloquei duas saídas na traseira Ponteira Akrapovic E também eu coloquei um difusor O difusor, ele tá desse lado aqui, tá? Esse lado aqui o som sai original e esse daqui sai o som direto, direto do motor Bom, vamos ouvir o som pra ver como ficou Pode ligar Esse é o som original do carro Agora o som com o difusor aberto Bom, galera O próximo passo agora vai ser a troca da válvula de prioridade da turbina Essa daqui é a válvula que eu vou estar colocando aqui na BMW Ela tem mais alguns acessórios que vão ser colocados também, tá? Ela vai ficar Essa daqui, ó, é a válvula da prioridade É a que faz a turbina espirrar, tá? Hoje o original dela é esse barulho que faz Bom, ela não espirra muito forte, é um espirro bem fraco Mas com essa válvula aqui, ela vai espirrar mais forte, tá? Então no próximo vídeo eu vou estar postando como ficou, né? Essa válvula lá na BMW, na 320, tá? E aí qualquer dúvida aí da galera Pra quem quiser estar comprando essa válvula aqui É só entrar em contato comigo aí Deixar mensagem Qualquer dúvida também É... E eu também fiz a troca de óleo da BMW E coloquei o óleo Motu 5W35, tá? Que é o original da BMW E troquei o filtro de óleo também Original, coloquei Quem tiver dúvidas aí pra estar trocando também É muito fácil a troca da BMW, tá? Não tem segredo nenhum Beleza, galera? Até o próximo vídeo aí